Fala minha gente, beleza pura? Esse é BioInk Redemption e a gente vai começar uma nova aventura, um jogo de simulação em que a gente pode curar um paciente ou a gente pode levar um paciente à morte. A gente pode escolher duas coisas, escolher a vida e escolher a morte. Vou só baixar um pouquinho o volume, eu acho, um pouquinho de nada pra gente poder ficar mais de boa. Legal, perfeito. Então pra gente começar, vamos escolher a vida. Start Life Campaign. Vamos começar uma campanha nova, tutorial não, vamos fazer direto. Não joguei esse jogo ainda, só vi uns vídeos, um vídeo inteiro, né? Então a gente vai começar, vamos começar na escola de medicina. Vamos para o internato, nosso primeiro caso, faça uma boa impressão. Ok, nomear o nosso paciente. Vamos deixar o John Smith mesmo, né? Quem quiser colocar o nome de alguém, pode colocar, né? Alguém que gosta, alguém que não gosta. Mas bom, o paciente a gente vai tratar, vamos tratar o John Smith, ok? Vamos botar ele, vamos chamar ele de, de, por exemplo, Mr. Green, né? Mr. Green, vai ficar legal, pronto. Mr. Green, pronto, tá aí. Nosso paciente. Nível moderado, continuar. Tá, ao booster slots, não, estão fechados, a gente não tem nenhum booster, está tudo fechado. Então, nós temos nada de experiência, ok? Vamos ver se a gente consegue salvar a vida desse paciente. Internato, nosso primeiro caso. Alcança o positivo 100% e cure Mr. Green antes da morte, né? O paciente, Mr. Green, tem pouco disease, target circulatory, nervo, sistema nervoso e seu sistema está sofrendo. Tá, vamos começar. Então, ele já começou dando um quadro do nosso paciente. A gente pode dar pausa? Pode. Tá, pausa. Objetivo. Não conheço nada, hein, galera? A gente vai ver juntos o que a gente pode fazer. Ih, não deu, não tem pausa, não. Ih. Ih, meu Deus. A gente vai perder o paciente. Imune. Sistema imunitário. Então, tem esses esqueminhas aqui que a gente tem que... A gente tem que pegar. Sistema imunitário. Sistema muscular. Tá. Caramba. Ele tá mal, hein. Ele tá mal. Só que não tem como ajudar. Vamos pro biomapa circulatório, tá? Lifestyle. Isso é importante a gente ver. O estilo de vida do nosso paciente, né? Ele... Relaxação, terapia, tá? Aham. Boa genética. Bebe moderadamente. Se hidrata regularmente. Isso é importante. Tem uma dieta mediterrânea. Nosso paciente é bom, hein? Ele dorme durante a noite, normalmente, né? Então, ele faz exercício aeróbico. Faz exercício de força. Tudo isso melhora as possibilidades de vida, né? De que a gente consiga fazer com que ele sobreviva. Diagnósticos. Ok? Vamos ver. Sistema circulatório. Sintomas. Ele tem dores nas pernas. Então, o sistema... Então, são esses aqui os... As doenças envolvidas, né? Potenciar o sintoma, tá? Interessante. Trombose nas veias. Trombose nas veias. Tá. Tá legal. Vamos ver como a gente pode tratar. Teste de pressão sanguínea. Teste de hipertensão. Vamos ver. Tá. Blood cut. Ah, tá. Ok. Ultrassom. A gente pode botar esse teste. Esse teste tá bem, bem, bem interessante pra ele. Ultrassom. Ok. Aqui a gente pode fazer o quê? Não, aqui tá de boa. Aqui tá bem de boa. Tá. 27 dias. A gente tomou as primeiras providências. Fizemos os primeiros exames. Novo sintoma. Ih, rapaz. O bicho tá pegando. Ultrassom testes. Positivo, positivo e positivo. Então nós temos esses três problemas com o nosso paciente. Tratamento intensivo. Deixa eu ver. Feste diagnóstico. Transplante de sangue. Não, por enquanto não. Diagnóstico. Doenças diagnosticadas. Tá. Tratamento. Anticoagulantes. 15 dias. Aqui. Clot Busters. Vamos tentar. Vamos tentar. Temos três tipos de tratamento, né? Bom. O sistema circulatório do nosso paciente. Devemos ver qual que seria o mais importante. Ele tá com muita dor na perna. Muita dor na perna. Então vamos dar, talvez... Anticoagulantes, vai. Eficiência, tratamento, 15 dias. Anticoagulantes. Nós não temos cinco pontos. Estamos precisando de pontos. Ok. Aqui a gente consegue os pontos. Coletando esses itenzinhos malucos. Tá. Tá sofrendo o nosso amigo. Sofrendo o nosso Mr. Green. Pronto. Perfect. Eu acho que agora a gente pode fazer o nosso tratamento, né? Anticoagulantes. Descrever. Pronto. Começamos o tratamento. Ótimo. Painel de metabolismo. Teste para as doenças. Alto colesterol. Tá, 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 tá. Ele tá tendo convulsão também. Tá tendo esse sintoma. Nós podemos... Convulsão. Potencial sintomas. Dizness. Tonteira também, né? Dores de cabeça. Bom. Vamos ver aqui. Se ele tem alguma coisa. Ansiedade. Convulsão. É, mas acho que aqui a gente não pode tratar nada. Exame neurocirurg... Não. Convulsão. Vamos ver se a gente encontra algum interessante. Não. Por enquanto não. Por enquanto ainda tá bom. Fraqueza muscular. Fraqueza muscular. Aqui. Qual o exame? Vamos testar? Não. Nós temos que ter muitos pontos. Nós temos só seis. A gente pega os pontos fazendo essas coletinhas, né? Tá meio brabo. Novo sintoma. Dor de cabeça. Tá. Por que a gente não consegue colher esse aqui? Maldição. Maldição. Nosso paciente tá mal, hein? Tá caindo o quadro dele. Recursos. A gente pode dar um upgrade. Nível 2. 40% Havies Power. Diagnóstico nível 3. Podemos upgradear. Um poder maior de coleta. De coleta, né? Desses... Sistema renal. Maldito. Existivo. Maldito. Agora a gente tá colhendo melhor. Nosso problema circulatório tá se intensificando, né? O coração do nosso paciente tá mal. Clutch Busters. Vamos tratar isso aqui agora. Ok. Dores nas pernas ainda muito. Joelho também ruim. Tonteira e dor de cabeça. Ah, tá aqui. Potencial sintoma. Angina, né? Vamos fazer esse teste de angina? Seis. Precisamos de seis pontos. Vamos lá catar. Vamos catar seis pontos. Tá, tá, tá. Tá difícil. Será que a gente já conseguiu? Já conseguimos. Biomapa. Vamos tratar a angina do nosso paciente. O teste de exercício dele, né? Melhorou, será? Parece. Parece que melhorou. Parece que melhorou. Não sei. Angina. Negativo. Negativo. Tá, perdemos pontos. Vamos voltar a catar mais pontos. Tem que catar pontos. A gente tem que estabilizar o nosso paciente. Tá brabo. Tá brabo, tá brabo. Imune boost. Agora os recursos vão... Não recolher mais recursos. Caramba, no sistema digestivo tava cheio. Esse sistema é bem maluquinho de recursos, né? A gente tá cheio de ponto. Vamos lá, vamos ver se a gente trata ele. Vamos ver se a gente trata o nosso paciente. Será que a gente faz um tratamento intensivo nele agora? Transplante de coração. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Como é que nós estamos? Leg pain. Ainda tá com dor na perna. Bom. A gente vai ter que tratar isso aqui. A gente vai perder bastante ponto nesse. Tá. E... A gente tinha que conseguir acabar com essa convulsão dele. Tá. Onde a gente vê isso? Onde a gente vê esses sistemas? Potenciais sistemas. Né? Meio que o circulatório a gente já tá tratando. Mas aqui que tá brabo. Fraqueza muscular. Sistema neurológico. O sistema neurológico. O sistema neurológico. Ótimo. Ele tá com humor ruim também, né? O humor dele tá variando Ansiedade, paranoia Avaliação psicológica Vamos fazer, é bom também Vamos tentar recolher mais Cadê eles? Sistema deu insônia negativo Acho que estamos fazendo os exames errados, hein? Estamos fazendo os exames errados, meus amigos Tá, aqui tá dando outro exame, ok Aqui seria Esse exame, convulsão Alzheimer Aham Hum Alzheimer disease Qual que pega Alzheimer? Tá fazendo o sistema A avaliação psicológica, né? Vamos ver Demência Hum Tá, tá difícil Paranoia Dois de cabeça Bom, acho que vai responder A gente vai ter que esperar esse exame sair, né? O resultado dele Ok Positivo para crônico estresse E nervoso Não tem burnout, ok Vamos ver se a gente consegue tratar isso agora Do nosso paciente Estresse Magnetic terapia Antidepressão Aham Ansiolítico Conversa psiquiatra, né? Psiquiátrica Vamos começar com essa De repente Se bem que ele tá com muita coisa, né? Ansiedade Tá, vamos passar ansiolítico pra ele Ansiolítico Não vai curar muita coisa, não Crônico estresse Vai Gestão do estresse Vamos tentar ver se a gente consegue curar o nosso paciente por aí Parece que o quadro dele tá melhor, né? 62 Não, tem muito problema circulatório ainda É, porém, de repente aqui a gente vai conseguir uma conquista Ótimo Será que a gente vai perder o nosso paciente, Mr. Green? O Mr. Green tá sofrendo Ih, foi pra sala de emergência Ai, 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 ai Diagnósticos tratados Tá, 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 tá A gente pode upgradear Nível 3 Fazer esse upgrade mesmo O Mr. Green agora tá na final, hein? O Mr. Green tá na final Transplante de coração, não É, a gente não conseguiu ver ainda o que que Mr. Green tem, né? Fazer um teste de cálcio Aham Uma biópsia dos ossos Talvez seja boa, não sei O problema dele é mais circulatório, muscular também Tá muito brabo A gente vai perder Mr. Green A gente vai perder Mr. Green Circulatório tá brabo Tá travando, tá travando Tá travando Tá travando muito A gente vai perder Mr. Green Tá travando, tá travando Acho que a gente vai ter que fazer Tentar alguma coisa intensiva mesmo Vamos Terapia de... Tá Esse a gente pode fazer Esse a gente pode fazer Nós precisamos de 12 pontos A gente vai perder Mr. Green Mr. Green tá quase morrendo Eu não acho os pontinhos Esse sistema aqui eu não concordo que não é legal não É muito estranho, hein? O Mr. Green vai morrer O Mr. Green vai morrer Biomapa Vamos ver se a gente pode tomar alguma medida Fraqueza muscular Biópsia dos ossos Agora já tá meio tarde, né? Agora já tá meio tarde A casa já tá caindo Agora a casa já tá caindo Agora a casa caiu Mr. Green Sistema... Falha do sistema Qual o sistema que caiu? Sistema muscular Ele tinha um problema muscular Agora que a gente tá fazendo a biópsia Deu negativo ainda Deu negativo Não conseguimos achar O problema do Mr. Green Ah, convulsão Nós temos 8 pontos 8 pontos A gente pode fazer Esse... Essa terapia de anabolizante nele Pra ver se fortalece Vamos dar 12 É Mr. Green Tá pelas últimas Esse aqui a gente não consegue catar Sistema nervoso também já era Eles vão caindo agora um por um, né? Sistema circulatório Temos 16 pontos 16 pontos Anabólicos esteroides Salvamos o muscular deles Ótimo Ótimo O circulatório tá muito ruim Vamos ver se a gente... Ah, tá guspo Tá morrendo Tá morrendo o Mr. Green Puxa vida Não acho ponto Não tem ponto pra não Shaking Tá tremendo, coitadinho Eita, Mr. Green Aham O diagnóstico Hospital agora é 50% mais rápido Tá Tá Temos 13 Temos 13 pontos Tá legal Convulsão Convulsão Fibromialgia Caramba Onde é que a gente vai achar O tratamento para Mr. Green Temos novos Temos novos Transplante de língua Aqui a gente salvou A gente pode fazer um transplante de coração Vamos tentar, né Ah, não temos ponto Faltou um para o transplante de coração Coitado Tá pelas últimas Vamos fazer um transplante de coração nele Se bem que Aqui foi tratado, né Fraqueza muscular Doença de Parkinson A gente pode fazer esse teste aqui A gente pode fazer esse teste aqui Tá muito na hora de fazer teste não, mas Demência Positivo E tá doidão Parkinson Positivo Agora qual seria o tratamento Para o Parkinson Qual seria o tratamento Para ele agora Já que ele tem positivo no Parkinson, né Esse aqui não sai Tá bugado Puxa vida Chegamos perto de tratar Mr. Green Chegamos perto Sintomas 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 Testes completos Seis Doenças tratadas Eficiência Agora Que tratamento que a gente faria para Mr. Green Vamos fazer esse Transplante de coração Mas bom, isso não vai curar ele, né Sintomas Sintomas Fraqueza muscular Tá Bone scan Bone biópsia Ah, vamos fazer o coração mesmo Salvamos ele um pouquinho, né Mas eu não sei como é que a gente poderia tratá-lo Nível 4 Mr. Green precisa visitar uma emergência A gente precisa de alguns pontinhos a mais Só mais uns pontinhos Aguenta aí, Mr. Green Aguenta aí que a gente vai salvar você Perdemos Perdemos Perdemos, Mr. Green Perdemos Mr. Green morreu em 249 dias É, nós tentamos salvar Nós achamos até a doença Mas eu não sei Como que a gente pode curar ainda Bom, foi uma primeira tentativa Para a gente ver como é que é o jogo Tá aí Coloquem as dicas e conselhos Que vão ajudar bastante No próximo tratamento Se a gente for fazer Se a gente passar do internato A gente tem que sair do internato Perdemos o nosso primeiro paciente Valeu, minha gente Um beijo, um abraço E até a próxima Fui